Ele me odiava. O jornalista Leão Lobo desabafou em recente entrevista e contou tudo sobre a sua complicada relação com o polêmico Clodovil. Na entrevista, Leão Lobo contou com detalhes atitudes polêmicas de Clodovil. Olá! Seja bem-vindo ao canal Telecat. Aqui você fica por dentro de todas as novidades do mundo dos famosos. Não esqueça de nos seguir e ativar o sininho para receber todas as novidades e não perder nada. Confira! Eu tive uma experiência assim com o Clodovil. Clodovil! É, porque o Clodovil, eu sempre tive problemas com ele, ele sempre foi muito agressivo e tal. Fez coisas horríveis. Tinha um jeito de falar, era bem ácido, né? É, fez coisas horríveis mesmo comigo. Caramba! Quando ele foi mandado embora da Rede Mulher, por exemplo, que eu trabalhava na Rede Mulher com ele, ele me ligou, eu estava, a minha filha era pequenininha, estava do meu lado, na cama, tinha um telefone que ficava na cabeceira, tocou, atendi ele, falou, Leão Lobo é Clodovil. Aí eu falei, oi querido, tudo bom? Ele falou assim, tudo mal. Você tem advogado? Eu falei, tem. Aí ele falou assim, os nossos advogados vão ter que trabalhar juntos. E não sei o que, e começou a falar, porque eu fui demitido hoje, você soube que eu fui demitido hoje? Eu falei, é, eu soube e tal. E porque eu cheguei para gravar, eles me chamaram, a direção me chamou e falou, nosso senhor Leão Lobo, a gente quer dizer o seguinte, que a gente dispensou o seu Clodovil, não tem nada a ver com a orientação sexual dele. A gente o demitiu. Porque o Leão é hétero. Não, porque ele é insuportável. A gente não tem nada a ver com a orientação sexual dos apresentadores e tal. Então o senhor continua com a gente, não tem problema nenhum, porque eu sei que vão falar para o senhor e tal. E falaram isso, mas eu não ia falar isso para ele no telefone, até para não ser desagradável. Então eu fiquei ouvindo ele falar, e ele xingou, xingou, falou um monte de coisa. Aí um determinado momento ele falou assim, porque você também foi demitido, né? Aí eu falei, não, não fui. Aí ele falou assim, não foi? Aí eu falei, não. Aí ele falou assim, o silêncio, de repente ele falou assim, agora entendi. É que você faz a boa, eu que estou a amar. Depois da gargalhada dele e tal. Aí eu fiquei assim, quieto, falei, é, não, pode ser que eu seja ainda, falei para ele, mas não fui. Hoje eles falaram comigo, me contaram que você tinha saído e tal. Aí ele, bom, ele ficou, nisso a minha filha estava do lado e falou assim, quem é papai? Acho que eu ouviu a gargalhada dele e tal. Aí ele virou e falou assim, quem está aí ouvindo a nossa conversa? Aí eu falei, não, minha filhinha que está aqui do meu lado na cama. Aí ele virou e falou assim, desde quando que viado tem filho? Você cagou essa filha? Assim. Aí eu só falei assim, boa noite, Clodovil, desliguei. Então ele tinha essas grosseiras. Ele era grosseiro, trabalhou com ele. Tem no Canal 90 isso aí, dessa história aí, que ele foi demitido, acho que no dia, né? Num dia que ele estava apresentando, acho que ele foi demitido. Ele foi demitido em vários lugares. Uma vez eu estava na Rede Mulher ainda com ele, eu estava me maquiando, do lado estava o Lais Grael. Tinha acabado de perder a perna e tal. E aí estava a muleta encostada na parede, uma perna mecânica, né? Estava encostada na parede, a esposa dele do lado, assim, a moça maquiando o Lais e a outra me maquiando. Aí ele parou assim, entrou na maquiagem, na sacola do lado, ele parou, olhou e falou assim, Ué, botou a perninha para tomar sol? Ficou aquele gelo assim na sala. Todo mundo ficou sem graça, todo mundo ficou mal. Aí, na hora de sair, eu gravei, ele gravou. Quando eu estou saindo, por coincidência, ele estava saindo também com o Lais Grael e com a esposa do lado, assim. Ele olhou para ela e falou, e aí, gostou? Ela falou, não, você é a pior pessoa que eu conheci na minha vida. Nossa! Saiu andando na frente, assim. Nossa! Eu vi coisas horríveis. Ele falou, teve uma comigo, ele se aproximou comigo, marcou o jantar e tal. Queria ser meu amigo, falou, queria ser meu amigo e tal. A gente foi jantar. Ficou lá, ele falou mal, mal, mal de uma tal de... Ah, esqueci até o nome. Ah, é. Marisabel. Tá. Marisabel, porque Marisabel, porque Marisabel, aquela vaca que não sei o que, vaca que me roubou, que era uma assessora dele. Aí, no dia seguinte, a gente jantou, então, eu fui embora para casa de manhã, cedinho, toque o telefone, era ele. Aí, falou assim, meu lobo, tô péssimo, não dormi a noite inteira, porque Marisabel se cagou a noite inteira. Aí, eu falei, Marisabel? É, minha cadela. Obrigada. A churra tinha o nome da ex-funcionária dele. Nossa! Ele odiava tanto que ele põe o nome da cachorra. Nossa! As coisas assim. Mas, até aí, até é engraçado. Agora, ele tentou ser meu amigo, daí teve esse jantar. Aí, ele me pediu que ele queria muito fazer o programa do Silvio e eu, na época, eu estava no júri, show de calor. E tinha aquela sala do artista, ele falou, ai, fala com o Silvio, para eu falar assim, a sala do artista. Aí, era bonzinho, né? É, muito simpático. Aí, eu falei com o Silvio, né? Aí, o Silvio falou assim para mim, esse é o namorado? Aí, eu falei, Silvio, pelo amor de Deus, bicha com bicha da lagartixa, ainda brinquei, né? Meu amigo só e tal. É que ele gostaria muito de fazer o programa. Aí, umas duas semanas depois, o Silvio chamou ele. Ele fez o programa, foi muito engraçado, o Silvio riu muito com ele e tal. Quando acabou, o Silvio chegou e falou, olha, ele é seu amigo, né? Ele é muito simpático e tal, muito divertido, mas não funciona para trabalhar na minha emissora. Eu falei, não, mas não tem problema. Eu falei, eu só falei porque ele queria vir e tal. Fez a ponte. Claro que eu não ia falar isso para ele, né? Aí, fiquei na minha e tal. Aí, me encontrou na Gazeta, a gente trabalhava. Não ia sobrar até para você também. Aí, ele estava no elevador. Aí, ele virou e falou assim, eu não falei mais nada, não toquei mais no assunto, ele fez, acabou. Aí, ele parou no elevador, assim, com a bolsa e falou assim. E aí, continuou puxando o saco do Silvio Santos? Aí, eu fiquei, finge que não houve. Gente, gente, no saguão, assim, para descer para o elevador. Aí, ele virou e falou assim. Não, porque você precisa puxar o saco, né? Para poder ganhar um dinheiro para pagar os bofes, né? E abriu a porta do elevador. Eu olhei para ele e falei assim. Querido, ainda não cheguei no seu ponto. Entrei no elevador e fui embora. Entendeu? Ele era, assim, hostil o tempo inteiro. Até. Ele era agressivo. E aí, tem uma história que três pessoas me falavam a mesma coisa. A Elke, que era a minha melhor amiga, que era a minha irmã. A Elke sempre falava assim. Cara, não é legal. Quando ela via ele chorando na televisão, ele não está chorando saudades da mãe, ele está chorando de remortes. Ele dava na cara da mãe. Cara. Cada vez que a gente estava na sala com ele, ela entrava, ele dava uma bofetada na cara da mãe e empurrava lá para dentro da casa. Nossa, o Cordova era ruim também. Aí, eu estava um dia na loja da Eugênia Fleury, que é uma grande modista, né? E tal, que tem uma loja. Aí, um dia ela me contou a mesma história. E um dia eu estava com a Leila Assunção, que é uma grande autora de teatro. Foi manequim, começou com ele. E aí, ela me contou a mesma história. Então, quer dizer, tem umas coisas que você ouve tanto, que você fala, né? E você? O que pensa a respeito de Clodovil? Deixe a sua opinião nos comentários. Ela é muito importante para nós. Um abraço e até a próxima!